Na tarde de sábado, em uma ação que envolveu mais de 10 policiais militares, supostos membros de uma quadrilha de roubo de carga foram presos em Pirapora. Em um galpão do bairro Santos Dumont, a polícia encontrou parte de uma carga de couro que havia sido roubada na sexta-feira na região de Corinto. A ocorrência começou com o roubo dessa carreta carregada de couro na região central do estado. Essa escânia foi tomada de assalto no Poço Serradão, em Corinto, e ela desviou a rota dela seguindo até a cidade de Pirapora. Após o assalto registrado na região de Corinto, a carreta escânia, carregada de couro tratado, carga avaliada em 300 mil reais, foi trazida para esta rua. José Tassiano Filho, no bairro Santos Dumont de Pirapora. E toda a carga foi descarregada neste galpão e ficou no sábado até ser descoberta pela polícia. Foi a seguradora, através do rastreador da carreta, que descobriu onde estava a escânia. E fez o contato 190 com o policial pedindo para a polícia militar verificar o que estava acontecendo. E assim que o policial recebeu essa informação, ele, utilizando uma motocicleta particular dele, ele deslocou até a rua Vereador José Tassiano Filho, endereço onde essa carreta se encontrava, e ali naquele local ele verificou que ela estava estacionada próximo a um galpão, e ali também estava estacionado um ônibus, e ele passou as informações para as viaturas policiais militares. Iniciando assim uma intensa ação, a polícia esteve no galpão, mas não encontrou a carreta roubada, que foi localizada depois, já na BR-365. Que foi o sargento Renato, o sargento Hamilton, o sargento França, o sargento Wagner também. Eles mobilizaram todas essas viaturas, conseguiram fazer um cerco-bloqueio na BR-365, e fizeram a abordagem da escânia e, posteriormente, do ônibus. Na abordagem da escânia, que estava na condução de José Wilson Nunes, ele não conseguiu ser verdadeiro nas suas informações, e eles verificaram que ele estava faltando com a verdade, e que realmente aquele veículo estava sendo roubado, e eles fizeram a prisão dele. Já que a carga havia sido roubada, a carreta seria abandonada pelos supostos autores. Essa escânia, pelo que o indivíduo preso, José Wilson Nunes, relatou para a polícia, ele estava indo abandonar essa carreta no posto dos amigos ali de Buritizeiro. Segundo o subcomandante, a carga já havia sido distribuída. Uma parte foi encontrada em um ônibus, que era conduzido por Fláber Mendes Meira. O restante da carga estava no galpão, no bairro Santos Dumont. Esse galpão é de propriedade do senhor aqui da cidade de Pirapora, e ele deu a informação que ele alugou esse galpão por seis meses para um terceiro autor aí, que é o Odilon Juliano da Silva. E esse Odilon Juliano da Silva, ele estava, momentos antes de ter acontecido esse fato, ele estava lá no galpão, acompanhando ser descarregado a carreta, e ele estava numa caminhonete Hilux, de cor prata, mas saiu momentos antes do deslocamento da carreta do 11. O homem que alugou este galpão estaria hoje foragido em Montes Claros. Mas, ainda em Pirapora, a polícia prendeu um quarto envolvido em um posto de combustíveis. Ele estava lá e ele estava tomando um lanche lá, não tinha dinheiro para pagar, e as pessoas ali do restaurante acionaram a polícia, a polícia compareceu ao local, fez a abordagem dele, e verificando o seu nome, o nome dele batia com o nome de uma identidade que foi apreendida juntamente com quem estava na condição da escândara, que é o José Wilson Nunes. Encerrado o trabalho da polícia militar, agora o caso passa para a polícia civil. Graças a Deus, felizmente, a polícia conseguiu antecipar e chegar antecipadamente junto a esses autores dessa quadrilha, conseguindo prender grande parte da quadrilha. Se trata de uma quadrilha com envolvimento de pessoas de Montes Claros e, possivelmente, também pode ter alguém aqui da região nossa envolvida na quadrilha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto